Mas as pessoas estão interessadas nisso. O vídeo está tendo muita visualização e as pessoas estão comentando. E eu vou te falar uma coisa, cara. Me surpreendi um pouco com os comentários de bom senso. Das pessoas entendendo que isso é um absurdo. Isso é terrível para o Brasil. E isso simplesmente dá o presente que os nossos inimigos querem. Porque se você é um petista, se você é da equipe do Lula agora, você acaba de entrar e se fala, mano, ganhamos uma eleição assim, puta, torrando uma fortuna de dinheiro. Quase perdendo para o Bolsonaro. A população está brava. Tudo que eu faço, os caras já estão querendo falar de oposição. O que eu preciso? Eu preciso empurrar esses caras para o radicalismo. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Então eu quero dar os parabéns aqui, começar a dar os parabéns para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo, para o Alan dos Santos, para o Fiúza, para o próprio Olavo de Carvalho, que essa ideia é do Olavo. Tem que invadir o Congresso. Tem que invadir o Congresso. Aí eu vi um vídeo agora de um cara, ele senta na cadeira lá da Câmara dos Deputados e fala, conseguimos. O Supremo é o povo. Você conseguiu o quê, mano? Beleza, você sentou lá na cadeira e escreveu um papel. O Supremo é o povo. O que você conseguiu? O que vai acontecer amanhã? Amanhã é segunda-feira. Sabe o que vai acontecer? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, todos vão trabalhar normalmente para pagar mais imposto para consertar o que vocês quebraram. É isso. É isso. No fim do dia, o que conseguimos foi isso. E aí, cara, o Lula agora decretou a intervenção federal, que isso mostra, inclusive, o que é o Bolsonaro. O Lula, na primeira oportunidade, e, pá, a intervenção federal. O Bolsonaro está lá em Orlando, cagou para vocês. Então, o mínimo, cara, o mínimo que vocês têm que assumir é olhar e falar assim, puta, cara, pelo menos o MBL sabe antes de todo mundo que o Bolsonaro era um frouxo, era um covarde. Isso é o mínimo para começar a live aqui. É, você tocou num ponto importante aí do Olavo, que desde 2015 a gente escuta esse papo, né? Não, a resistência do povo. Não, não tem que ter impeachment na época da Dilma. Tem que ter a resistência do povo. Tem que ir lá, tem que tirar os caras de lá e etc. E o que eles fizeram, na verdade, foi marcar uma manifestação de domingo. Eu cheguei a ver um número aí, não sei se é um número real, de que tinha umas 5 mil pessoas. Eu não sei se esse é o número verdadeiro da manifestação de hoje, mas não é assim, não é nada muito maior do que isso. E eles foram, claro, contaram com a absoluta leniência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que era do secretário Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro. Virou secretário de Segurança no Distrito Federal e foi absolutamente leniente com o que aconteceu. Todo mundo sabia dessa manifestação que ia rolar hoje. Eles já estavam marcando faz tempo. E o secretário foi para os Estados Unidos. Coincidentemente, ele foi para os Estados Unidos ontem. O Ibanez parece que não está lá. Acho que é a vice dele que também está lá, que é mais bolsonarista. Então, assim, eles abriram as portas. Não ofereceram lá grande resistência para a galera invadir aquilo lá. E as cenas, assim, são deploráveis. A gente já tem alguns vídeos na agulha aí, o Rafa. Deixa eu só perguntar uma coisa, o Renato. O Anderson Torres, ele assumiu quando? Ele virou... Ah, deve ter sido em dezembro, mais ou menos. Ou agora. Agora? Do Distrito Federal? Sim. Ah, eu achei que era mais antigo, cara. Não, depois que o Bolsonaro perdeu, ele já deve ter sido chamado, assim, né? Para ir para lá. Deve ter ficado até o final do governo Bolsonaro e ter ido. E é engraçado que ele chegou a fazer uns tweets, né? Tipo, criticando a invasão e tal. E horas depois, o Ibanez também já demitiu ele. Também tentando tirar a responsabilidade dele próprio, que também é dele. É do Anderson Torres, é dele, é de toda essa turma. E no final das contas, olha só o que gerou essa molecagem, né? Gerou uma intervenção federal do Lula. O artigo 142, na verdade não foi o artigo 142 essa vez, mas a intervenção veio do Lula. Então o Lula agora, basicamente, ele comanda a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Que vai estar agora sobre o sujeito que vai ser o interventor lá. Era o secretário-executivo do Flávio Dino. Ou seja, mais um petista aí, mais um esquerdista tomando conta da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. A gente tem vídeo aí, Rizô?